Galera, o K-Drop tá com uma promoção muito especial, se você vir aqui dentro do site e utilizar o código promocional DNXCSGO, você vai tá ganhando automaticamente quase 5 reais pra você tá abrindo caixas, e se caso você vir cá e adicionar fundos, utilizando o cupom DNXCSGO, vários métodos de pagamento muito fácil pra você tá depositando, você vai ganhar 5% de bônus e ainda vai participar dos sorteios exclusivos aqui do canal, só preencher o formulário que tá aqui na descrição, incluindo facas. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês, e bom galera, no vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco sobre a atualização do CSGO, a possível atualização da Source 2 ou da Source dentro do CSGO, beleza galera? Pra quem não sabe, o CSGO está completando uma marca de 10 anos aí, né, dentro do cenário competitivo, e vai ter uma grande atualização com certeza, e há muito tempo a gente vem comentando sobre Source 2, comentando sobre várias coisas aí, possível de chegar no CSGO, principalmente a Source 2, que teve um hype muito grande dentro da comunidade, mas nunca em si foi lançada, ou nunca em si foi comentado nada sobre. E agora sim galera, a gente pode ter uma possível realidade disso acontecer, por quê galera? Principalmente pelo fato de ser que os CSGOs fizeram uma comemoração muito grande, outro fato também de ser uma coisa muito importante pra comunidade, né, uma coisa que vai ajudar bastante a comunidade, porque galera, tem muita gente que não sabe, mas o CSGO hoje, na Source que ele está atuando, ele nem utiliza muito da sua placa de vídeo, por exemplo, então se você aí às vezes tem uma placa de vídeo muito boa, ou tem um processador ruim, acontece que você joga com FPS baixo, etc, por quê? Justamente pela, o CSGO está rodando numa Source antiga, numa Engine antiga, né galera? Então isso ocasiona em vários problemas, né? A atualização vem com ponto benéfico, né galera? Justamente isso mesmo que eu comentei com vocês, sobre ter essa atualização de o CSGO ficar mais otimizado e coisas do tipo. Como o Gaules falou, o Gaules chegou a comentar um pouco sobre essa atualização da Source 2, que como vocês podem ver, o CSGO é um jogo leve, o CSGO é um jogo liso, não tem problema com hitbox, não tem problema com nada, não tem muitos bugs, ninguém reclama da jogabilidade do CSGO, certo? Mas aí com essa nova atualização, possivelmente pode ser que haja alguns bugs, alguns negócios, até estabilizar tudo, pode ser que aconteça muitas e muitas coisas. Pra quem não sabe galera, pra quem não lembra muito do CSGO da antiga, o CSGO das antigas galera, você tá doido? Era uma coisa de louco, o CSGO da antiga era muito, mas muito leve, rodava em qualquer, qualquer PC mesmo, entendeu galera? E depois teve a atualização de shaders, né? Que acabou ocasionando que quase ninguém ia conseguir jogar aí o CSGO direito, mais como antes, porque teve muita atualização de gráfico, etc. Isso aí é um medo que a turma tem, de não poder conseguir jogar o CSGO agora, depois dessa atualização da Source 2, com medo de que o PC não rode mais o CSGO da mesma forma. E galera, podem ficar totalmente tranquilos, porque que nem eu já te falei, falei pros senhores que a intenção total desta atualização é melhorar o desempenho do seu CSGO galera, independente qual PC que você tenha. Justamente por isso, eu espero que a Source 2 venha tá lançando aí, tá galera? E tem novidades que eu quero comentar com vocês, quero falar com vocês, mas não vai ser pra esse vídeo. Esse vídeo vai ficando por aqui galera, vai ter mais vídeos sobre Source 2 aqui no canal. Se você for novo aqui, aproveita pra se inscrever e deixar o like, que é muito importante, que vai ter muitos, muitos vídeos aí, recentemente agora no canal, falando sobre o CSGO Source 2 atualização. E a gente vai ficar muito em cima aí, pra tá quando saindo, a gente tá trazendo em primeira mão pros senhores, beleza? Grande abraço! Lembra de utilizar o código DNX CSGO dentro do KDROP, que é o patrocinador oficial aqui do canal. Se você não utiliza ainda o KDROP, utiliza, porque ele dá automaticamente pra você, só de clicar no link que tá na descrição, é quase R$3 totalmente de graça, beleza galera? Então se você quiser ganhar R$3 totalmente de graça, utiliza o link da descrição. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, valeu, falou e fui!